Fala rapaziada, trazendo aqui o The Last of Yes, parte 1, no PS3, por que, por que é no PS3 né pô, ai ai, tô pela uma adaptada de vídeo aqui, que não é assim né, um cabo HDMI, que nossa senhora, tudo é nossa senhora, que é tudo fudido, óh. Vocês me entendiam, Zé? Se The Last of Yes Em caso de elipsia ou convulsões, convulsão de médicos antes do uso, certos padrões, pode provocar convulsões. Entendi, Zé. Entendi, nossa, o PS3 ali tá igual a um avião. Os próximos Nautodogs Oh, deixa eu apertar Starlight aqui né, nesse controle aqui. The Last of Yes O meu fone aumenta pra trás, caralho. Deixa eu ver aqui como é que tá, controles, padrões. O horizontal é vertical. Normal, imagens. O brilho, bora deixar. Super. Mag. Font. Deixar mais baixo. Áudio. Indioma. Português. Ué. Joga uma história para ver. Pelé campeão. Novo jogo. Normal, difícil, provavelmente positivo. Difícil. Sim. Sim. BABY. Salvando. Aguarde. Ok, gravação concluída. SONICOMPURTER ENTRETERNEMENTO. O Nautodog. O quê? Nem sei que tá escrito. ALEC. A SARAI. OIE. O SARAI. O SARAI. Tome eu Tome, tome, me escuta Ele é o empreiteiro Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego Deixa eu mexer no meu fone aqui, Tome Não se fala sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã Tá bom, boa noite Ei Chega pra lá Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde Ai que droga, que horas são? Acabou de acordar, velho Mas ainda é hoje Querida, por favor, agora não Eu não tenho energia pra isso Toma O que é isso? Seu aniversário Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei Sabe como é? Gostou? Não, rodeei Querida, é Que? Que legal, mas eu Acho que tá parado, não é? Que? Não, não, não Oh, haha Oh, haha Onde arrumou grana pra isso? Drogas Eu vendo drogas pesadas Que bom Pode ajudar na hipoteca, então É, vai sonhando Tchau, tchau Tchau, tchau Boa noite, garotinha Boa noite, papai O que é isso, tchau? O que é isso, tchau? O que é isso, tchau? A gente tá ligada Tá pegando O telefone perfou Mas fã, tinha a mãe dela ali, ó. Não dá pra dar um zoom aqui desse barulho aqui não, pô. Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele. Tartinha do papai. E com um gordo com o toalho, tios. Ô, minha filha. Tô pedindo é pra ler o... ...bicho. WTF, bugou esse jogo? O jogo tá bugado, gente. Pelo amor de Deus, que isso? Tá, né? Mostrar já, né? Legenda, né? Que isso? O jogo não dá pra pegar o bagulho, cara? Ah, vamos ver. Você deu o que está por perto de você. Eu odeio a música que eu curto. Você praticamente dá as testes dos filmes que eu gosto. E ainda assim, você consegue ser o melhor pai de todos os anos. Como você consegue? Feliz aniversário velho com a Morsara. Que bosta. Ela corre... Ela só... Ela não consegue dormir. Ela só fica acordando. Pus que morra... Spoiler. Spoiler, tropida. Spoiler. É, assistiu a série, né? Resolvi jogar, né? Porque se jogar muito... Públicos de internação nos hospitais... Nos hospitais adiados. A área aumentou em 300 devido à infecção exterior. O FDA aumenta a lista de produtos contaminados. São esperados recolhimentos em casas... Em massas... Porra! Policial ou mulher enlouquecida. Bata marido e baestrinho. Essa aí é um pouco perigosa. Eu acho que é porra. Papai? Porque de perigosa ela não tem nada. Essa é o que vai aguentar. Papá? 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 Você tá aqui? Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de cais. Tem uma confusão acontecendo aqui! Possa! Pai! Sai daqui! Possa, sai daqui! Eita porra! Valeu! Eita carai! Vambora mas! Cuar! Cuar! Opa! 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 o iphone do velho oito chamadas perdidas onde é que você tá me liga tô indo volta pra casa mais tarde a noite o português tá ótimo que isso moça o seu pai aí ó aí tá você tá alguém entrou aqui não quem entraria aqui fique longe das portas e aí você tá me assustando o que tá acontecendo são os cooper tem uma coisa errada com eles acho que estão doentes como assim doente nasce jimmy vem cá vem cá jimmy o você tirou nele não eu também hoje de manhã tem uma coisa ruim acontecendo temos que sair daqui tá me entendendo tá tô papai tu tudo bem tem ideia do que está acontecendo lá tem uma ideia vamos querida entra lá você tá coberto de sangue não é meu vamos sair daqui dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu dá pra gente ir tem uma possibilidade vai dizer o que houve até mais oi Sarah como está querida tô bem dá pra ouvir o rádio é claro obrigada é ali sem celular sem rádio sai da janela bolsa é estamos indo bem a pouco o locutor não calava a boca não sei o que ele disse o exército está bloqueando as estradas não dá pra chegar em Travis County então temos que sair daqui mega 71 entra lá disseram quantos morreram? acho que muitos encontrei uma família toda desfigurada desculpa nossa como aconteceu isso eles não tem pista tem deles contra eles antes de ser agora está falando da costa leste da costa leste é a fazenda do Luz estamos doentes? claro que não como sabemos? disseram que são só as pessoas da cidade Jimmy não trabalhou na cidade? estamos bem confia em mim certo vamos ver o que precisa o que você está fazendo? dirije eles tem um filho, Joe nós também nós temos espaço vem vem pare pare o que é? 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 a gente já pode voltar mas que merda cara viamo vamo 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 Vamos gente, anda! De que eles tão correndo! Tira a gente daqui! Tô tentando! Cuidado! Ah não! Não podemos parar aqui e tome! Então pra trás! Também estão atrás de mim! Ali, ali, ali! Espera! Vai! Cuidado! Ai não meu cumpade! Espai? Ei! Ei! Se afast, querido! Se afast! Oche, matra! Postei! Oche, matra! Oche, matra! Oche, matra! Oche, matra! Oche, matra! Oche, matra! Atres! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Me dá a mão! Ah! O que foi? Minha perna tá doendo Nós temos que correr Deixa a gente Vamos, querida Segura-se De nada, eu só vou proteger a prote... Porra, caralho Proteger a gente Tá no meio, Donnie Pai Fecha os olhos, meu amor Fecha não, pô, que eu vou fechar Vou fechar Ai, nosso Deus Nossa, sai do meio, porra Ó, caralho Eu que fez sua fechada, eu não ia passar e... Cara, eu vou morrer, que esse caralho, ele ainda me arrepia Porra Porra Vem, tome, vem, tome, vem, tome, porra Ai, tome, vai, tome Ai, garro Ai, tô mas Hustun Auu Ai, jeg Heus Heus Hustun Quem que isso? Ele tá bom Eu estou exposto lá Ficoso tem saída Um fantasia Vamos marcaritu Certo Tio Calma pra pra Muma .im. .im. .eez . sprechen E aí, Pati, não. Estamos quase lá. Tá, mano, foda. Vamos dentro do que foi isso? Deve achar que as férias que estão ali. Vai! Trinta férias, cara. Trinta férias, que até férias que... Semana que vem tem um residente no quarto. Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Não. Oh, não. Sara? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Nossa, triste demais. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sara? Querida? Não faz isso comigo, querida. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. pode me. Não, faz isso. Por favor. Doreas, noEMA. Não faça isso, Deus. O número de mortes confirmadas passou de 200. O Governador declarou o estado de emergência restringido as viagens. arrê-se ativos de corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nosso cidadão. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as ruções de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O Estatuto Público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Tô indo. A peça. Como foi a sua manhã? Tessa. A peça. Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tessa? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. Robert? O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Vamos atrás dele. Ah! Uau! Vamos atrás desse pilantra. O posto 3 ainda tá aberto. Falta pouco pro toque de recolher. Melhor correr, então. E se eu não quiser correr, sua vaca? Testes, testes, testes. Espera aí, não dá certo. Recebi um vídeo que você fez hoje de manhã. Posso ir, tem que cuidar. Canto por canto. Falei comigo. Canto por canto. Tanto por canto para conseguir papelada, espalhinho para mim o desco. E bilheteiros. Entendeu, cara? O que eu fiz? Cis me ensinaram? Vocês me entenderam? É muito difícil vocês me entender. Atenção. Os cidadãos devem botar limites a esse cidades. Atenção, atenção. É um vizador obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A presença da equipe ainda tem uma briga. A gente está aqui. deixa eu puder na batida difícil vou me dar não tem como só tô vendo aqui bebe a paisagem né explorar esse pro caça mãe de todo mundo é é pra você vai é difícil porque não acho muito itens como é que eu vou fazer um jogo que não tem itens caralho quero passar a porta ó tá batendo um oi pode isso não é deita você é louco sai daqui caralho o maluco é louco e cara se forçar não sei ver a pistola do pai caralho é muito baixo ai que lindo ele dá um beijo onde que tem um papel aqui velho o posto de controle está para a esquerda senhor eles morreram na minha frente malditos corredores apareceram do nada o que eu vou dizer a senhora das tênis é porque você é branco eles não vão encher de sapos onde está o marco o que vão fazer aqui Tirei uma falda, ela vira um milho. Certo, podem passar. Valeu. Fecha a mão! Paga a luz! Tira essa porra! Rápido, vamos! Ah, essa menina não corre, era boa! Eu acho que o perigo consegue. Vamos! Atenção! O posto de controle 5 está fechado até nova hora. Ela não corre, ela voa! Cobra essa ferida, tá? Tá. Eu não gostei, ela é tedinho. Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Podemos esquecer o Robert. Ei Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como tá o túnel do Leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Marlene. Eu tive perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha o que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas, os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. Por que eu não faço coisa aí, meu pai? Vem aqui. E aí? Vem. Aqueles notírios. Tem sido de militares ou infectados. Serão os tirados. Que é assim só. Quero compastar os movimentos mais fáciles. Cienta Deus? Eu me ajudo aqui com isso. Televisãozinho ali, ó. 9 e 4. Ai, nossa. O lugar tá fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Vamos lá. Eu tenho muita munição. Faço as fotos valerem a pena. Faço as rotas valerem aquela pena. Valerem. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Minha vez, minha vez! Vai derrubar a miel. Vamos. Deixa o cabelo. Toma cuidado. Quando eu não estou? Quer uma pegadinha? Não. 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 Você está aqui. Mas está aqui. Olha. Onde está a escada? Ela deve estar aqui na minha boca. Achei. Outra! Trash pra cá! Oh! Forgot Primeiras danas Dama, você deve estar pensando em outra pessoa Que relativo Por aqui Tem que expor aqui Tem que expor assim, né? Pô, era pra ser Ó David Mitchell Mitchell Virgil Sculpe, gente Dados pelo menos de milícia Milícia Vagalina Descemos por aqui Acho que o Robin tinha enretado as armas? Deve estar, né, meu amor? Quando recuperarmos nossa mercadoria vai ser fácil Falando em mercadoria, pra quando é o próximo carregamento? Vamos botar vazio neste vento Mais pílulas, muita munição, teoricamente Espera Esporos Estão saindo de alguma coisa Fique atento Estes esporos saem do que, velho? Lá estava o seu réu O corpo não é tão antigo É melhor ficarmos de olhos e ouvir se a desce Acho que dá pra passar por aqui Não Aperta Tudo bem? É O teto tá caindo Cuidado, hein O teto vai caindo na minha cabeça Nossa Cuidado, cuidado Me ajuda, hein O que vai acontecer aqui? Não 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 deixem eu me transformar Vamos lá Vamos lá Lá vai pra munição, bordo Vamos lá Façam os tiros valerem a pena Reeks Blyus Minions Blyus Estrube, lindu, lindu, lindu Ah, mamãe Chora 10! Chora 10! Na porrada! É isso ai! Matamos todos! Matamos de caralho! Vamos voltar para a cidade! Sai cachorro! Sai cachorro! Sai minha filha! Ai ai esse povo fica na frente do meu aviso! Papel, bilhete para o meu irmão! Nós iremos tão próximos, estou sentado do dia de fora das mulheres, sabendo que jamais verei o dia de dia das horas, enquanto esperávamos o contrabandista, executamos um esquadrão de soldados se aproximar, escutamos, em pânico fugimos para este prédio na expectativa de nos esconder deles, onde nós percebemos os esferos até ser tarde demais, estamos todos infectados, temos poucas horas dos dias, um dia no máximo, Espero que o contrabandista ainda sejam vindos, para que menos eu possa passar esse tipo de leite para vocês, caralho meu português, está um c**o Todo mundo fica reclamado Está do meu, vou só Os que é bom jogar só eu e a ele R3 Eu não sei se ele venceu ninguém vai dar a lenda Por que não pede os purificadores de ar para o Bill? Ei, se eles não estivessem vencidos seria uma boa ideia No endereço Eu não sei se ele venceu quem não pode estar Eu não sei se ele venceu, eu sei se ele venceu isso, eu sei se o que tem, eu sei se ele venceu Eu vou gravar Oh, a prancha caiu Não, não me diga Não, não me diga Vem pra cá, vamos Tá limpo, vamos Ela põe e fala que tá limpo Sério? Até né, ela pode Tem nada aqui né Sério Sério Ei homenzinho Olha se o perigo passou Sem soldados, nenhum dos homens do Robert Sabe que ele tá nos escolhendo Vai deixar mais interessante Tô pronta, vamos Agora eu vou bater no moleque pra ele devolver meu dinheiro Fala Viver 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 Agora Não Tira Viver Se você não tem cartão de comida nem me faz perder tempo Não estou interessado em trocar por balas Caralho Estamos famintos Calma moça A tocou comprou toquei toquei vou te comprar o seu vagabundo não percebi que está bom Olha o cachorro do mundo acerta! Suje essas ruas! Opa! Avis de Alistamento O Sistema de Serviço Civil General da Zona de Quarentena de Boston Para que se dê! Saudações! Como serviu com rapaz, você está por meio deste convocado a participar de várias tarefas relacionadas aos cuidados da zona de quarentena Apresente-se prontamente ao escritório principal, ponte Charles A6 e meia no dia 15 de dezembro para transferência A magistração Marlene Procurado pela apelição de um advogado Olha o gachinho Procuro Robert Ele passou aqui? Faz meia hora Ele voltou para o cais Tá lá agora Procuro Robert Boa! 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 Eita, minha própria இ Deixa a gente passar Se vocês tem amor a vida Vão dar meia volta e voltar A gente não quer nada com você A gente quer o Robert Você não precisa fazer isso Dêem a volta e saiam agora Eu não vou a lugar algum sem o Robert Valdir Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta E sai daqui Ai que droga Caralho, calma aí Deixa eu me preparar, respirar Eu cubro você Aponta pra eles Você está morto, indecível Caralho, eu errei Toma a mal Caralho, o cara meteu o Blackfine Calma aí, você Eu errei, calma Agora é só no estilo Mas é que vai, tá boa, boa Opa Aqui nem é trocar a chave Caralho, peraí Boa Ih, tá vendo Eu sou o melhor do mundo Eu tenho que bater essa 6 H1N, não Já entendi Opções Controle Problema de controle Deixa eu ver os padrões Qual que é Padrões é esse Eu vou botar mais alto Que fica melhor Pra me gerar assim Você viu um bichão aqui Eu sou o melhor do mundo Eu vou botar mais alto Aqui Eu vou botar mais alto Uma coisa que o Robert sabe fazer É Vamos Vamos Olha o vibrador, danger, perigo, não entra, atualização, personal trailer, não tem nada a ver né? Muito bem. Perigo não, olha o tamanho do rato, caralho, felicidade. Mais caras do Robert. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar a obra. Nossa, não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha, vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. A fortividade permite que eu vou ser livre. Se você não dá pra gente sair. Não tivemos escolha, meninas. Bota! 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 O que é isso minha filha? Caralho, ele quebrou a garrafa de mim. Como é que eu vou? Select... Não, não tem nada pra vasculhar aqui. Só tem que... Nossa, quero ficar na minha frente aqui. Vou dar uma caçadinha na minha cabeça dela. Mas que os caras não viam, né? Bom, vamos dar mais uma passada isso aí. Tá quase na hora. Fica quieto aí, o vagabundo. Pode ser que isso não tem? Come play, come play. O que é isso? 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 O cara tá enchendo o saco de todo mundo na cidade. Sei mesmo. O cara tá enchendo o saco de todo mundo na cidade. Eu vou matar ele, relaxe. O ó! O esse é o escritório. Calma, meu filho. Calma. Ó, 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 or, ó Pedro. Não era. vamos conversar robert não temos nada para conversar abaixa a arma e vai se fuder em casa eu tô parado aí para nós conversar só perdi a aqui ó tá preso que usar oi roda oi Robert Tess Joel sem ressentimentos tá nenhum tudo bem ai droga sentimos sua falta olha não sei que vocês ouviram mas não é verdade só quero dizer isso as armas quer nos dizer onde estão as armas é claro mas é complicado tá bom olha me escutem eu eu tenho a merda ai para 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 de se contorcer tava dizendo eu vendi elas como é que é eu não tinha escolha eu tinha uma dívida você nos deve você apostou no cavalo errado só preciso de mais tempo me dá uma semana olha eu até podia fazer isso se você não tivesse tentado me matar é não é quem tá com as armas as armas eu não posso me deu alguns dias quem tá com as armas Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se dane aos vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Caralho. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está a rainha vagalume. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. Precisa, então? As armas que ele tinha não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? Eles. Devolta suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Microfone. Temos que sair daqui, agora. Calma aí, deixa eu pegar o pau. Eita, muitas caixas. Caixas de facas. Extra, extra, extra. Isso, mas... Não, não, não. Você não está bem, moça? Você está bem? Por aqui. Eu conheço o caminho. Vamos. Olha, olha. Oh, pelada. Deixa eu comer, sou eu que mando nesse jogo, hein? The Last of Kings Eita porra Eles já conheciam a Marlene né Foda Estávamos quietos planejando sair da cidade mas eles precisam de um bode expiatório Eles estão tentando nos provocar Joe me ajuda aqui com isso R$%&&&&&&&&&&&&&&& Essai não gostei dessa chance podemos passar sem nos verem mesmo que não seja o seu estilo vamos ver o que acontece vamos continuar ok baby meu amor precisamos chegar aqui a porta tem nada aqui não tem dígulas entendi isso precisa me ensinar a jogar não eu sou a marlaine caralho me viro viado eu estou com o alto da mira caralho caramita transporta valeu boi minha senha infinita trocação insana trocação insana trocação insana na tropa oi aqui tem nisso a mais o que tem uma caca o avião é o pegar a sua fruta na falar a e ele o ioii oh o o o o o o oh o 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